Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um FUTDRAFT, caçando os mutantes, caçando Van Dijk, Rudger e outros, Neuer, Neuer ganhou uma cartinha atacante, já deixa o like, e é o seguinte, a tática não me agradou muito, foi uma tática que não tem pontas, mas das táticas que apareceram pra mim, nenhuma delas tinha pontas, e eu tenho sentido que táticas com pontas tem sido mais apelão no momento atual do FIFA. Então vamos ver se essa tática vai render com bons jogadores, o início não é animador, mas qualquer coisa a gente monta um time 2, o início tá triste, o início zero animador, né, o início triste demais, pra ser verdade, rapaziada, vamos lá, Donnie, manda as cartinhas da hora, já era pra ter vindo o Van Dijk aqui, mutante, mas tudo bem, vou pegar aqui o Zakaria, nossa, o início tá terrível, né, eu falei brincando que tava triste, mas tá pior do que triste, triste é apelido, Beller normal, acabei de queimar a cartinha, não, esse draft a gente vai descartar, mano, não é possível, ó, veio o Chave, mas o Chave 95 é bom, esse aqui é mais, bem, bem mais ou menos, eu vou pegar aqui o De Bruyne, vamos de Zaga então, é, a Zaga tem que ser forte, né, porque o time pra frente tá fraco, hum, é, a Zaga foi compensada de maneira absurda, né, Van Dijk e o nosso amigo Ferdinand, mas aí, opa, alerta de mutante, tocou Ekambi, dedicação alta no ataque e na defesa, ele tem um ritmo alucinante, defesa, condução físico, nossa, tudo acima de 80, Donier deu uma peladinha nesse jogador aqui, hein, driblador, força cabeça e arremesso longo, deixa eu botar o homem pra jogar então, né, mutante, tá no momento de mutante, a gente tem que aproveitar, e na direita a gente tem o Dalô, beleza, a Zaga tá boa, não tá ruim não, e no gol, também tá ruim, Somer, cara, precisa de muita gente pra melhorar isso aqui, mas muita coisa, tá muita coisa mesmo, começando com o goleiro, Diogo Costa, melhor que o Somer, vai, poderia ter sido um goleiro mais apelado, não, né, e agora, lateral direito, a gente tem o Dalô, mas vou pegar o Hakimi aqui, deixa no banco, seguimos agora pra quem, pra quem, Donier, Gavardjol, é, não tem espaço pra ele, não tem quem eu pegar, né, só se eu pegar o de Lourenço, mas eu já tenho o Hakimi e tenho também o Dalô, deixa eu pegar o Gavardjol, preciso melhorar meu meio campo central, uma cartinha pelo menos, e aqui não vai ser o caso, vou pegar o Tilemans, o Tilemans, André, tem o Toure também, André ou Toure? Vamos de André? Deixa o André aqui, deixa ele descansando também aqui, esse time aqui tá zero empolgação, tá triste, cara, não vem umas cartinhas pelona, aí vem, aí veio, mandou, só que, olha só, o Diaby é ponta, não encaixa, se bem que ele joga de SA, poderia encaixar de meio campo ofensivo, mas vou pegar o Gonzalo Ramos, que eu tô precisando de atacante, essa é a verdade, pô, tô precisando de tudo, na verdade, né, a gente precisa dar uma boa reforçada aqui, opa, 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 samba, goleiro, mas a gente já tem um goleiro ok, lateral esquerdo a gente tá com um mutante, ou é cantonar ou é gulitão, eu vou pegar o gulitão primeiro, e aí a gente vai melhorar nosso meio campo central, atacante meio campo ofensivo, atacante meio, uuuh, mais um mutantezinho, Zahá, o Zahá ganhou uma carta de lateral direita, que doideira, mano, firula, arremesso longo, hidrolador técnico, ritmo, condução, defesa, parecido com o outro jogador que a gente pegou, e aí quem perde é o Dalô, tudo bem, Dalô vai embora, mano, mas eu preciso de um atacante, e meio campo ofensivo, eu vou encaixar o comando de meio campo ofensivo ali mesmo, no lugar do nosso amigo Ribery, ou deixa o Ribery titular, né, um atacante brabo, vai, caramba, mano, é, 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 uf, mandou o Benzema, pra dar alegria pro povo, tinha outro jogador bom ali também, assim, Van Dijk e Benzema Totti, é verdade, duas cartas muito apelonas, esse André também, eu acho que é mais jogador que o Zakaria, pelo menos essa cartinha, a zaga ficou boa, laterais insanos, só se eu mandar aqui o Comar mesmo, velho, no lugar do, do Ribery, né, porque o Ribery ali, cara, não sei se vai dar liga, não sei se eu monto outro time, eu testo esses mutantes aqui, 91 de classificação, e aí, é pegar ou largar? Bom, apesar desses dois mutantes, resolvi montar outro time, tá, triste, mas é verdade, vamos lá, agora conseguimos uma tática com pontos, e já, ô, que beleza, já um mutante nervoso, Eto, ele ganhou duas cartinhas de mutantes, uma ponta esquerda, outra ponta direita, apareceu pra gente a ponta direita, e olha só, mano, 97, 92, 97, meu pai amado, dedicação alta, 5 barra 5, chute colocado, firula, driblador, chute trivela, ele faz tudo, deixa o homem lá, vamos lá, vamos ver o atacante agora, hein, vamos ver o atacante, Nossa, tá prometendo isso aqui, nem pensei muito, né, Ronaldo, e na esquerda, será que eu confio? Vai que me aparece o Vini Júnior Tots, né, vou pegar o Davidson aqui, mano, vai ser ele, cara, vai ser ele, deixa aqui, deixa o homem jogar aqui, tá, porque vai que me aparece um ponto esquerda melhor, Neymar tem aparecido direto, o Vini Júnior pode aparecer outra versão, Tonali, coisa linda, tô falando, ponta, tá, muita pelona no FIFA 23 nesse momento, tem que aproveitar, vou pegar o Pogba, porque o Pedro tem cartinhas melhores, deixa o Pogba aqui agora, volante, hein, Van Dijk, Van Dijk, Caraca, não vem Van Dijk nunca pra mim, e aí vem duas cartas absurdas, Kimmich ou Makelele, confesso que é difícil, tá, mas acho que vai ser Kimmich, Kimmichzinho, 96, né, perto do 99, né, tá maluco, E o primeiro zagueiro foi fraco, mas não tem problema, a gente vai ter sorte no banco, assim eu espero, vou pegar aqui o Brasileiro Tuta, mais um Brasileiro no time, o outro zagueiro já foi melhor, nossa, tem boas opções aqui, hein, o Otamendi, acho que o Lacroix é mais veloz, tem a defesa e o físico bom, condução boa, e tem um passe legal, ele tem dedicação alta e tem força no cabeceio, vou pegar o homem, lateral direito, rapaziada, poderia vir aquele Zahra pra gente testar de fato, né, mas tudo bem, vou pegar o Bah, E na esquerda, poderia vir também, aquele que apareceu no time passado, mas não foi o caso, vou pegar o outro Brasileiro, tá, nossos laterais estão fracas, é verdade, o goleiro é bom, é o Ter Stegen Ultimate, precisamos de dois laterais, um zagueiro, que já vai dar ruim aqui, porque geralmente só aparece nessas duas posições, zagueiros ou laterais, e um meio campo central, vamos ver se a gente tem a sorte, eu acho que a gente vai sobrar com esse zagueiro na mão, ou um dos laterais ali meio fraco, Cobel, agora é hora da verdade, hein, lateral ou zagueiro, boa, boa demais, tá, vai ser esse homem aqui, vamos fechar então já a lateral direita com o James improvisado, tudo bem, ele joga ali também, vamos lá, boa, zagueirão, zagueirão lateral esquerda, vou fechar a lateral esquerda com o Nuno Mendes, e é isso, fechamos as duas laterais com o James e o Nuno Mendes, o Tuta tá ok na zaga, agora o meio campo central, pegar o Câmara, cara, tem que aparecer o meio campo central melhor que o Pogba, e o meio campo ofensivo, Mertens, vou deixar ele aqui, deixei ele aqui descansando, pô, uma dessa, né, nunca se sabe, Roberto Firmino, temos o som no ataque, vamos trazer o menino Firmino, cara, o meio campo central melhor que o Pogba, Doninho, caramba, velho, não vai dar, hein, ele não concluiu, seguinte, já até aceitei que a gente vai terminar com o Tuta no time titular, não vai vir mais zagueiro, agora, um meio campo central poderia aparecer, uh, Valverde, ainda vem o Griezmann e o Klaus, mas o Valverde aqui caiu como uma luva, que isso, ou, o meio campo, a trinca tá linda, era aparecer agora um ponto esquerdo melhor que o nosso amigo Davidson lá, não, um ponto esquerdo apelão, mas tá tudo bem com ele também, a cartinha dele é boa, ou um zagueiro, né, um zagueiro bom, não um Mark Bartra, Bartra, duas cartinhas pra finalizar isso aqui, gente, calma que Doninho mandou várias opções, Fernando Hierro, mutante, cara, numa dessa a gente encaixa ele na zaga, perdi ele aqui, perdi ele aqui, numa dessa a gente encaixa ele na zaga, hein, ele tem vários atributos ali de zagueiro, porque ele é zagueiro, se eu não me engano, mas essa cartinha é mutante dele, ele não tem a segunda posição como zagueiro, mas a gente bota ele na zaga mesmo, deixa eu ver aqui, ó, jogador consistente, força cabeça e joga pro time, deixa o homem aqui, deixa o homem aqui com carinho, mais um mutante brabo, e ainda veio o Benzema, também deixa o Benzema aqui, 93 de classificação, timaço, o Tuto ainda tá titular, vamos pegar um treinador que nos ajuda mais em trozamento, Simeone é o homem, e aqui temos o nosso resumo, Ronaldo que mistério segue, e eu tô muito apreensivo pra testar o Eto'o, vamos pro campo, o cara tá com Zaha, mutante, Pelé 98, o Sinheim que é brabo, vai ter cartinha de melhores do Sinheim, né, vamos lá, começou, olha o Eto'o, já dispara, James, soltou a bomba, quase que a gente consegue, olha o Eto'o, Eto'o, nossa, o Eto'o é monstro, bons traços, mano, brabo demais, descantei, quem vai no primeiro pau, ninguém, foi jogado, tirou bem o zagueirão, Eto'o, boa bola no Valverde, perdeu o Valverde, mano, não pode perder esse gol não, pô, Zaha tá atacando muito, tá jogando muito, mano, Zaha, deixa você dar aí, James, Olha, olha a zebra, boa, Eto'o, Eto'o, que isso, mano, pegou o goleiro, vai tentar o Eto'o, não deu, vai voltar pra gente, Faz o gol Valverde, ah, mano, não vai entrar, caramba, tá impedido, mano, quase que a gente tomou um gol bobo pra caramba, ó o Eto'o, tentei, só pra ver, ai, voltou pra ele, voltou de novo pra ele, que isso, Ronaldo, ah, na hora do chute, mano, Eto'o, pega tudo, pega tudo, mano, Vou jogar do Ronaldo agora, hein, Cruzamento, ah, não devia ter cruzado, devia ter corrido mais, Segui com Eto'o ia entrar sozinho lá do outro lado, eu olhei, Cruzamento lá do outro lado, nossa, olha a defesa, gente, Tá, maluco, Eto'o, Ai, que lance foi esse, hein, bizarro, mano, Ó, que bola perigosa, Ah, não, tomamos, Não, é possível, tô zicado, velho, Não é possível, mano, que a gente tomou um gol desse, Ai, que raiva, velho, na moral, Vai, Eto'o, Eto'o, não dá, cara, não dá, gente, Dois, qual é a chance, mano, Não é possível, Tô com uma zica danada no draft, Não consigo fazer gol de jeito nenhum, cara, Não consigo fazer gol de jeito nenhum, Dois a zero, Tem que ir pra não chorar com esse FIFA, velho, Cara, o draft de ontem foi igualzinho, mano, Foi igualzinho, a gente não, Mano, não consigo fazer gol, Não dá pra entender, É como se eu tivesse desaprendido a jogar em um dia o FIFA, Mais finalizações de novo, Não dá, gente, não sei o que tá rolando, Tô zicado, Completamente zicado, Meus jogadores não fazem gol, Faz, não faz, Eu posso chutar na cara do gol que não vai entrar, Não tem jeito, é isso, Tamo junto e até o próximo vídeo.